Vamos para o signo de escorpião, 23 do 10 a 21 do 11, o projeto é Marte, escorpião, pare de se sabotar, pare de se cobrar, pare de ficar agitado, você é muito agitado, você guarda muita mágoa, você guarda muita revolta, para que isso? Vamos deixar essas coisas para trás, para que ficar se remoendo? Se você já falou, já falou, não adianta hoje ficar tão preocupado, calma, já aconteceu, controle seu ciúme, você é muito ciumenta, ciumenta, o que é seu é seu, você não costuma repartir, mas olha, comece a repartir o pão, a gente não está falando sobre amor, a gente está falando sobre tudo, mas uma coisa você é, bom de coração, você procura ajudar da melhor forma, o que está bom para os seus filhos, o que está ajudando a sua empresa, nos seus filhos, tudo está bem para você, vocês são bons pais, boas mães, mas às vezes vocês se revoltam muito fácil, comece a relaxar mais, é um bom motivo para vocês viajar um pouco, dar uma esfriada na cabeça nesse momento.